A aprovação A aprovação bateu em minha porta Eu não suportei, procurei os meus amigos E não os achei, fiquei questionando O que aconteceu Parece que o céu ficou de bronze E a porta fechou Quando eu já não suportava toda essa dor Deus bradou do céu e assim me falou Não queira, filho, mais trazer pra perto Quem eu já soprei pra longe Não perca a sua paz Só por causa do homem Tu não estás sozinho, calma Teu amigo sou eu O meu amigo é Deus Quando me desprezam Ele me abraça Quando me sinto fraco Ele me dá graça Quando me esqueceram Deus não me esqueceu O meu amigo é Deus Pois quando estou chorando Ele me consola É a mão forte que me sustenta Nessa hora Não sei o que seria Se não fosse Deus Parece que o céu ficou de bronze E a porta fechou Quando eu já não suportava Toda essa dor Deus bradou do céu E assim me falou Não, não, não Não queira, filho Mas trazer pra perto Quem eu já soprei pra longe Não perca a sua paz Só por causa do homem Tu não estás sozinho Calma Teu amigo sou eu O meu amigo é Deus Quando me desprezam Ele me abraça Quando me sinto fraco Ele me dá graça Quando me esqueceram Deus não me esqueceu Deus O meu amigo é Deus Pois quando estou chorando Ele me consola É a mão forte que me sustenta Nessa hora Não sei o que seria Se não fosse Deus 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 Meu refúgio e fortaleza Na aflição Que sempre está cuidando Do meu coração O meu socorro O meu socorro Deus Meu refúgio e fortaleza Ele é Ele é A mão forte que sempre me põe de fé O meu socorro O meu socorro Ele me abraça Ele me abraça Ele me abraça Ele me dá graça Quando me esqueceram Quando me esqueceram Deus Deus não me esqueceu O meu amigo é Deus Pois quando estou chorando Pois quando estou chorando Ele me consola É a mão forte que me sustenta Nessa hora Não sei o que seria Não sei o que seria Se não fosse Deus Vamos cantar juntos Meu amigo é Deus Meu amigo é Deus Pois quando me desprezam Ele me abraça Quando me sinto fraco Ele me dá graça Quando me esqueceram Deus não me esqueceu O meu amigo é Deus O meu amigo é Deus O meu amigo é Deus Pois quando estou chorando Ele me consola É a mão forte que me sustenta Nessa hora Não sei o que seria Se não fosse Deus Aleluia O Senhor Jesus Disse para os seus discípulos E para nós Nos dias de hoje Isso vale Eu não vos chamo Mais de servos Eu vos chamo de amigo Você pode encontrar em Deus Esse amigo Que não vai te abandonar Que não vai te julgar Que não vai te afastar Mas que vai te abraçar Que você possa encontrar Este amigo Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Jesus Obrigado Senhor Aplauda mais forte Obrigada Jesus Obrigada Senhor Obrigada Senhor Tu és maravilhoso Aleluia Aleluia Glória a Deus Mateus Meu amigo é Deus Pois quando estou chorando Ele me consola Meu amigo é Deus Obrigado.